Olha galera, aqui é uma BI 125 ES 2000 e 2009 Como analisar o consumo de corrente elétrica da bomba de combustível, certo? Como iremos analisar? Iremos retirar o fio marrom ou o fio preto com a lixa azul do conector da bomba Iremos desconectar, iremos colocar outro fio, certo? Iremos pegar o multímetro, colocar em série, certo? Com qualquer um dos dois fios, colocar o multímetro na escala de ampere, certo? Para poder a gente ver o consumo do refil da bomba, certo? Vamos lá! Pronto galera, retirei aqui o fio marrom, que é o aterramento da bomba de combustível que vem do módulo, certo? Coloquei um fio aqui no conector da bomba Esse fio vou colocar a minha ponta de prova vermelha do multímetro Que eu já mudei a ponta de prova vermelha, sai de onde média de voltagem vai para onde média de amperagem Corrente elétrica Multímetro na escala de 10 amperes, certo? E a ponta de prova vermelha preta vai no fio marrom que vem lá do módulo, certo? Esse vai para a bomba e esse vem do módulo, ok? Ele está em série, está como se eu estivesse fazendo a emenda do fio A corrente elétrica vai passar aqui, ó, pelo multímetro e ele vai me dizer quanto de corrente elétrica está consumindo o refil da bomba de combustível Então vamos ligar a ignição Quando ligar a ignição aqui em média vai ter que ficar de 0,6 a 0,8 miliampere, certo? Agora vamos ligar a ignição E olha aí, 0,8 miliampere Quando ela tem funcionamento tem que ficar entre 0,8 a 1 ampere, certo? Então vamos lá Olha aí, 0,8 miliampere, vou acelerar Ela está falhando essa motocicleta, ó Certo? Eu estou verificando aqui o consumo elétrico do refil da bomba Essa bomba está com a pressão baixa e eu estou analisando, certo? Se o refil está dando um consumo elevado da corrente elétrica de funcionamento dele Ok? Mas está correto Vou acelerar novamente Ela dá falhas, ó As fones estão funcionando acelerando Ela não altera aí Ela fica dentro do padrão de consumo Acelerando, ó 0,29, ó Um apé Acelerando Bom, galera, então é o seguinte Então o consumo da corrente elétrica do refil da bomba está ok? Em funcionamento está de 0,8 a 1 ampere Então está dentro do padrão Então o falhamento não é pelo consumo de corrente elétrica Não é pelo culto do refil da bomba E sim pela pressão da bomba que está irregular, certo? Motivo pelo a válvula de retenção do induzido, certo? Do refil ou mesmo o revoco de pressão que está defeituoso da bomba de combustível Então é assim, galera, que a gente faz um teste de consumo de corrente elétrica da bomba de combustível da BI-125ES 2008-2009 Show